A CIDADE NO BRASIL 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 Vai melhor o que ele. Vai, linha de passe, Ju, linha de passe. Mexe, mexe, mexe. Controla-se as duas. Vamos andar na secção. E a seguinte, anda? Nossa, calma, calma. Calma, calma. Carolina e Mel, temos que dar-lhe um passe. Estão sete minutos. Anavela, entra para aquele lado, olha, daquele lado, daquele lado. Carol, para fora. Anda, anda, anda. Sai, Anavela, sai, Anavela. Ai, caralho. Vamos, vida, vida. Vamos, vida, vida. Viva. Vamos a ir. Opa, caralho. Seguida. Seguida. Seguida, seguida. Com dois minutos. Bora, bora, bora. Segunda daquete. Segunda daquete. Não é fácil. Isso é um monte de que. Não me dá para contar. Vocês têm que ser contada. Vai, vai, vai. Mas é todas as guias. Vai, vai. Vai. Vamos encargar a bola, vamos, vamos, vamos! Igual do outro lado na bela, vamos! Venha-lhe para a semelho, mais pá! Para adiante, vamos, 7 metros! Está bem, está bem! Vamos, vamos! Vámonos, vámonos! Go, adiante! Leio, abanjo! É príncipe! Faltam um minuto! Faltam 42 segundos! 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 Faltam 43 segundos! Faltam 43 segundos! É inocente, é inocente. Eu tenho o nosso! Para cá! Passa a branca, isso? 5 minutos! Vamos juntos! Vamos! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Eu acho que vamos, vamos! Eu não sei. Vou por aqui o meu nome do palco. Vamos, vamos, vamos! Aaaaaaaaaaaaaaay! Aplausos Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Aplausos 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Patrícia! Patrícia? Patrícia? Agora não me chora. Agora não me chora. Vem cá. Vem cá. Dentro de momentos iremos então entrar... Vem cá. 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 Não, não, não... Isso. Vou cá você! Ó! Caição assim... Ó. Amém! Eu preciso dar agora? 도 vou. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.